Fala, DBVs! E aí, tudo bom? Nesse vídeo, eu vou fazer um tutorial pra vocês aprenderem como ter a oração respondida. Bem, comigo funcionou! Oi, gente! Larinha Giglio aqui, estreando no quadro Fora da Caixa. Nossa, ficou horrível, né? Gente, vou começar contando uma história. Então, gente, essa história faz uns dois anos. Eu tava no terceiro ano da escola, de boa, e tinha a prova. Eu acho que era de ciências. Aí, eu tava fazendo lá de boa. Chegou uma questão, acho que era a última. Eu não sabia. Sabe quando você tá lá de boa? E aí, deu um branco total. Deu um branco total na minha mente. Eu ia entregar, falei assim, ah, não sei, né? Vou entregar, deu branco. Aí, eu tava lá, indo entregar a prova, né? Com a questão em branco, eu não sabia. Aí, eu ouvi uma voz, assim, tipo... Como assim você vai entregar a prova em branco? Você vai voltar pro seu lugar e vai terminar a sua prova. Aí, eu voltei, assim, fiquei, tipo... Quem falou comigo? Eu sentei no meu lugar e fiquei, tipo... Quem é que tá falando comigo? Aí, eu fiquei lá uns 10 minutos pensando, assim, olhando, assim... Pensei em nada. Aí, eu ouvi outra voz, assim... Ora? Aí, eu fiquei, tipo, assim... Ora? Pra não morar. Aí, eu ouvi... Ora? Orar? Não, não. Aí, eu ouvi de novo... Ora? Aí, eu ouvi, tipo, assim... Ô, voz, quem tá aí? Deus não vai ouvir minha oração. Então, gente, eu orei, assim... Senhor... Estudei tanto essa prova. Me esforcei tanto. Não queria tirar essa questão em branco. Por favor, ajude aí. Por favor. Aí, eu terminei a oração, assim... Lembrei. Aí, eu fiquei uns 5 segundos, assim... Não, eu não lembrei. Não é possível, eu não lembrei. Aí, eu fiquei, assim... Gente, eu lembrei. Eu lembrei mesmo. Aí, eu escrevi, assim, logo, pra não esquecer. Aí, você pensa... Ai, que legal. Acabou, não? Acabou? Aí, eu entreguei a prova. Aí, por uma grande coincidência... Meu amigo tava com dúvida na mesma questão. Aí, eu falei, assim... Amigo, não posso te ajudar. Que é prova, né? Mas, ó... Eu orei. Deus me ajudou. Ora aí. Aí, ele orou. Olhou pra mim, assim... Terminou a oração. Olhou pra mim, assim... Falou, assim... Eu lembrei. Eu fiquei, tipo... Você lembreu também? Aí, a gente ficou, tipo, assim... Cara, eu não te lembrei, mãe. Que legal. Aí, ele entregou a prova. Eu não tirei 10, mas eu tirei a maior nota. Tá bom, não fiquei de separação. Então, gente... Bora pra conclusão. Tenho duas conclusões. E eu aprendi, e você pode aprender também. Então, vamos pra primeira. Deus não vai ouvir suas orações grandes. Você pensa, assim, tipo... Nossa... Porque Deus ouviu lá a oração de Moisés. De Jacó, lá. Ouviu a oração de todo mundo. Mó negócio... Grande, assim... Ele não vai ouvir a minha. Deus vai ouvir a tua oração. Por menor que ela seja. Segunda conclusão. Gente, o que Deus fez comigo... Não foi um milagre. Gente, ele te ajudou. Foi um milagre. Não foi um milagre. Porque eu tinha estudado, eu tinha me esforçado. Se você não estudar nada... Fica assim... Sua mãe chegar assim... Vai ajudar? Você fala, não. Deus vai me ajudar na hora. Se você fizer isso, Deus não vai te ajudar na hora. Pode ter certeza que você vai tirar um zero bem rendinho. Confia em Deus. Mas faz a tua parte. Então já pega a sua Bíblia aí de esbravador. Pra bem, Jeremias 29, 12. Então... Vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Quando você for fazer uma prova do lenço. Fazer uma especialidade. Ou até a prova da escola mesmo. Você se esforça. Estuda. Pede ajuda pra Deus. Mas não adianta você só fazer isso. Você também tem que estudar. Fazer a sua parte. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que seja muito útil pra vocês. Eu fico aqui com essa mania de ser DBB. Primeiro. Qual que é o primeiro mesmo? Falei certo? 29? Pode contar um. E eu. Essa mania de ser DBB. É muito bom pra dele. Vai. Oi, gente. Larinha Jiglo aqui. Estreando o quadro Fora da Caixa. Estreando no quadro. Só para essa página. O quadro já existe. Vai estreando no... E a minha estreia no quadro. Vai.